Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. No programa de hoje vamos exibir imagens da entrega do Prêmio Os Melhores do Teatro Piauiense, acontecido lá no Teatro, 4 de setembro. Vamos conversar também com senador, deputado federal, governador do Piauí por duas vezes, ministro do Estado, Hugo Napoleão do Rego Neto, falando de muitas histórias, inclusive sobre o livro Eu Fui Advogado de JK. Agora relaxem e aproveitem, pois o seu sarau está entrando no ar. Meus amigos e minhas amigas, com imagens de Edvão Visgueira, o seu sarau está aqui no Teatro, 4 de setembro, na noite de premiação dos Melhores do Teatro Piauiense. É um evento que é realizado anualmente por essa figura maravilhosa que é o Assi Campello, ator, dramaturgo, produtor, que faz esse evento que é da maior importância para as artes cênicas piauiense. Há quantos anos existe o Prêmio Os Melhores do Teatro? Outra vez, esse ano nós estamos completando 13 anos. Com muita satisfação que a gente está expandindo o Prêmio para o interior do Estado. Nós tivemos hoje aqui quatro municípios, assistimos o espetáculo lá, a curadoria foi a esse município, assistiu os espetáculos e hoje nós estamos aqui nessa grande festa que é da classe teatral para a classe teatral. Isso é importante porque esse prêmio, ele se conserva naquela, digamos assim, na curadoria cara a cara, né? Nós não temos, digamos assim, a internet pelo meio, né? A curadoria assiste todos os espetáculos em cartaz no Teatro Piauiense. Isso é importante porque a gente acompanha as produções do Teatro do Piauí, a gente só não assiste mesmo aquelas que a gente não pode no momento, né? Mas, felizmente, nós temos acompanhado todas elas até agora. Sim. A propósito desses municípios que você falou, vale a pena a gente citar que é Floriano, que tem um trabalho teatral cada vez mais forte, né? Parnaíba e, por surpresa, a União, né? A União estava esse ano, Pedro II também, não é? Pois é. Isso é bom, né? Porque o prêmio, inclusive, descentraliza, né? Ele não fica só no teatro feito em Teresina, né? Exatamente. Você colocou aí Floriano, por exemplo. Nós acabamos de chegar, né? Foi realizado agora mesmo, né? O Festival Nacional de Teatro em Floriano, né? Então, nós assistimos muitos espetáculos. E foi uma surpresa, esse espetáculo hoje, por exemplo, Cubiça, né? Ele ganhou quatro prêmios, a curadoria estava lá assistindo, né? E foi uma surpresa muito grande. E Parnaíba, fantástico, com Anne Frank, né? Pedro II, que o pessoal está começando, que é fantástico, né? É o Urutal, né? Urutal, o grupo Urutal, que é fantástico, né? E União, com Cleveson, com a GML, que são atores, atrizes, provendo também da Escola de Teatro de Teresina, né? A Escola Gomes Campos. O que é fantástico, porque dá essa dimensão, né? E essa possibilidade da continuidade do teatro. Perfeito. Assim, quer dizer, então, com 13 anos dessa premiação, é um trabalho que é da maior importância, a entrega desse prêmio, porque valoriza o artista, o teatro do Estado, né? Sim, a gente, infelizmente, Otávio, o troféu, ele precisa de maior apoio, né? Sem dúvida. Porque, por exemplo, a nossa intenção é premiar com o troféu e um prêmio em dinheiro, porque merece, né? Sim. E a gente sempre que tem, digamos assim, patrocínio, a gente faz isso. Não com todas as categorias, mas a nossa pretensão é chegar à premiação, como é toda a premiação brasileira, né? Prêmio Shell, que tem o dinheiro, né? Que valoriza ainda mais a produção de cada espetáculo. Perfeito. Pois é, meus amigos e minhas amigas, inclusive, nós citamos que a TV Assembleia está sempre apoiando o teatro piauiense, não é verdade? Muito obrigado à TV Assembleia, uma parceira, né? É uma TV que valoriza a cultura do Estado do Piauí, que tem programas fantásticos de divulgação cultural. Meus amigos e minhas amigas, o seu sarau é só seu e a TV Assembleia é feita para você. Meus amigos e minhas amigas, aqui conosco o ator Rico Lima, com o seu troféu de melhor ator pela peça, o Diário de Anne Frank, do grupo Cabassa de Parnaíba. Parabéns. Coletivo Cabassa de Parnaíba. Coletivo Cabassa de Parnaíba. Isso. Sim. Feliz com o prêmio, Rico? Eu acho que é muito mais do que feliz, porque é o primeiro prêmio que eu ganho na minha carreira e eu mais feliz ainda por ter sido aqui no Piauí. Isso aqui é uma concretização, como eu falei lá no meu discurso, é uma concretização de um sonho. E para mim fica muito mais grato, gratificante, por ser aqui na minha terra. Eu sou de Parnaíba e morei muito tempo fora, no Rio, fazendo trabalhos por lá. E esse ano foi um ano que me trouxe muitas oportunidades no teatro, aqui em Teresina, fazendo a Sétima Primavera, com a Avelar Morim, com a Valdílio e a Silmara Silva. E a oportunidade de fazer o Diário de Anne Frank com o Coletivo Cabassa, na direção do Rick Costa. Sim. E o Grupo Cabassa já existe há muito tempo? Então, o Diário de Anne Frank é em comemoração aos 15 anos do Coletivo Cabassa. 15 anos, que bom. De fundação em Parnaíba. Beleza, maravilha. Pois é, então, meus amigos e minhas amigas, prestigio o teatro piauiense e parabéns a você, Muito obrigado. Muito obrigado. Muito honrado. Muito honrado. Muitos aplausos. Muito obrigado. Seu sarau é só seu. TV Assembleia é feita para você, para você, para você. Meus amigos e minhas amigas, aqui conosco, a atriz Lari Salles, que tantas e tantas vezes subiu a este palco aqui no teatro, 4 de setembro, e pelo Piauí, e pelo país afora. Quantos anos de carreira, Lari? 46. Eita! É muita coisa, né? É muito palco. Quantas peças, mais ou menos? Rapaz, eu não faço ideia. Mas eu garanto, eu já participei de todos os, praticamente, todos os grandes espetáculos produzidos aqui, né? Fiz a trilogia das Raimundas, Itararé, a República do Desvalido, Casa de Bernardo Alba, enfim, grandes, muitas coisas bacanas, interessantes. Trabalhei com esse pessoal aí, quase todo, né? Sim, sim. As Bruxas Estão Soltas, de Isis Baião. Ah, da Isis Baião. Da Isis. O apiauiense que brilhou no Rio de Janeiro. E vamos trabalhando com essa galera toda aí, essas atrizes aí, Lorena Campello, Carmen Carvalho, Edith Rosa, uma galera legal. As meninas. As meninas. Companheiras de estrada, né? Exatamente. Maravilha. E aí, muito bonito você ter essa festa, né? Acontecendo todo ano, premiando, né? Apoiando o teatro, né? Sim. Além de estimular, né? As pessoas com os prêmios, é um momento maravilhoso de encontro. Encontrar os amigos, colegas, que a gente passa o ano trabalhando. Aí, nesse dia, a gente se encontra, se homenageia, se lambe, e aí nós vamos. Maravilha. Conversamos com a atriz e diretora, Larissa Salles. O seu sarau é só seu, e a TV Assembleia é feita pra você. A Deise Mendes, ela ganhou o prêmio Melhores do Teatro Piauiense como atriz revelação. Ela que é do grupo Uniartes de União. Como foi a peça? A peça se chama Pedrinho Pambalazão. Foi maravilhosa. Fazer o personagem da Chapeleira Maluca e o Doutor Caramujo. E aí, eles são personagens que ajudam o Pedrinho a encontrar a cura pro Pambalazão, né? Eles vão passando por eles, vão trocando experiências. E pra mim, é maravilhoso representar a Chapeleira Maluca, porque é muito parecido comigo. E mesmo assim, ainda é muito difícil trazer a personalidade, a construção do personagem da Chapeleira Maluca, mesmo parecido comigo, pra dentro do teatro, mesmo me identificando tanto. e assim, eu tô muito feliz por estar aqui, por ter ganhado esse prêmio. É revelação, né? Como se diz. É um estímulo pra que continuemos fazendo teatro e trocando com o meu grupo, que eu tanto amo. E, sobretudo, é isso. O teatro, né? Troca, é conexão com o outro. E esse teatro é pro grupo Uniarte, ou esse prêmio é pro grupo Uniarte, tá bom? E a população lá em União, tá prestigiando o teatro? Rapaz, um pouquinho, né? Mas precisamos de mais incentivo, precisamos de mais. Mas avante, que vai dar certo. Ok. Atenção, pessoal de União, vamos prestigiar o teatro. Olha aí, o Teatro de União Uniarte sendo premiado aqui nessa noite de entrega Os Melhores do Teatro. Conversamos com Deise Mendes, atriz em Revelação 2024. Parabéns, Deise. Obrigada. Seu teatro, sua TV, Assembleia. Olha aí, eu acabei de falar o pessoal de União prestigiar o teatro e eis que o Cleverson Rodrigues está aqui com mais uma estatueta, uma estatueta, o grupo Uniarte sendo premiado no troféu Os Melhores do Teatro Piauiense. Qual foi a sua categoria, Cleverson? Aqui essa premiação foi pro Danilo França, ele não pôde vir, a gente esteve aqui representando ele como o melhor figurino. Ah, tá, figurino. Danilo França é de Terezina, a gente fez esse convite pra ele, pra ele fazer o nosso trabalho de figurino, e também de maquiagem, também, que ele tava fazendo. O grupo Uniarte existe há quanto tempo? A Uniarte existe desde 2013. 2013? 2013. Sim. Então tem 11 anos. É, 11 anos. É uma associação, né? Sim. Que ela tem, agrega diversos artistas, tanto do teatro, quanto da dança, quanto da música. E agora a gente tá com esse espetáculo infantil e estamos circulando pelo Piauí. Ah, que maravilha. Então, parabéns a Uniartes de União, parabéns ao Cleverson e a todo o pessoal que faz arte naquela cidade. E olha, mais uma vez, União, vamos prestigiar o teatro de vocês aí, que tá ganhando o prêmio. E parabéns ao Danilo França, que é o criador desse figurino. Parabéns, Danilo. Aqui conosco o Romualdo Neves, que com a sua estatueta aqui de ator, revelação lá do Grupo Cabassa de Parnaíba. Alô, Parnaíba! Muito bom representar o litoral, o teatro do Piauí, ali na franja do mar, não é? Do nosso estado aqui do Piauí. Muito bom fazer 15 anos com o Grupo Cabassa, que nos convidou pra participar desse teatro, o Diário de Anifranque. E aqui com o ator coadjuvante, pra mim foi uma grande satisfação agradecer a organização dessa premiação do Teatro Piauiense, ao diretor Rick Costa, e é como eu digo, né? Fazer do jeito que a gente acredita, tanto no teatro, como em qualquer que sejam os passos que a gente der na vida. E o Grupo Cabassa tem quanto tempo? 15 anos esse ano. 15 anos de luta, de história. O Diário de Anifranque, então, é uma peça comemorativa desses 15 anos. Comemorativa com um grande alenco misto, não é? O Rick convidou vários atores de vários grupos de teatro da cidade e resultou nisso, em 10 indicações e várias premiações este ano aqui no Melhores do Teatro Piauiense, aqui nessa premiação deste troféu, deste ano de 2024. Maravilha! O seu sarau é só seu e a TV Assembleia é feita pra você. O Rick Costa é do Grupo Cabassa de Paraíba e, pelo visto, o homem está mais do que, está bilaureado aqui, né? Dois troféus. Esses troféus foram para quê, Rick? Esse foi de melhor cenografia e esse de melhor direção do espetáculo Diário de Anifranque. Diário de Anifranque. Isso, é um espetáculo que a gente lançou agora em agosto. Fizemos temporada todos os meses no Museu do Mar, em homenagem aos 15 anos da Companhia do Coletivo Cabassa, que faz um trabalho de formação lá no litoral. Então, Rick, você ganhou este por melhor direção? Melhor direção. E esse melhor figurino? Melhor cenografia. Cenografia. Melhor cenografia. Dois trabalhos muito especiais pra mim. Sim. Você mesmo é que cuidou disso tudo aí? Sim. Anifranque é um trabalho histórico e universal, então a gente tem que ter um cuidado mais primoroso, que é o que o Teatro Piauí expressa muito. Então a gente fez um trabalho do pós-guerra, durante a guerra, que é o que se fala na obra, pra ter o cuidado tanto de ser fiel, mas que aproximasse ao público piauiense, que foi o resultado que foi premiado hoje. Bom, pelo visto você é um homem dos sete instrumentos, ganhou dois troféus, estão faltando cinco. Aí nós temos ainda de melhor ator, com o Rico Lima, que é o nosso espetáculo, Romualdo Neves, que ganhou aí de ator coadjuvante, e a gente ficou muito feliz com a indicação de mais três atores do elenco, a Júlia Monteiro com a atriz revelação, a Roberta Dourado com a atriz coadjuvante, e o Arthur de Moraes com a ator revelação. Então é um trabalho de uma equipe, tanto de iniciantes, como também de um elenco bastante experiente, que está buscando se firmar no cenário de Tchato Piauiense. Me diga uma coisa, Rick, e no quesito espaço para a apresentação dos espetáculos lá em Parnaíba, como é que vocês estão hoje lá? Isso, hoje a gente tem o Teatro do Sesc, o Teatro do Sarave, o Teatro do Museu do Mar, o Teatro Benjamin Santos, porém a companhia tem a sua sede no Museu do Mar, no Complexo de Portas das Barcas, e que a gente acaba discutindo outros diálogos com a cena. Então a gente tem cenas no Teatro Clássico, mas a própria Anne Frank, que é uma proposta um pouco inovadora, ela fica numa sala, que é a Sala Carmen Carvalho, em que o cenário foi montada uma réplica do anexo, que é a casa da Anne Frank. Então a gente não tem um cenário muito convencional, não é um cenário pequeno, é praticamente uma maquete em tamanho real da casa da Anne Frank, em que, em virtude dessa cenografia, a gente acaba recebendo apenas 25 pessoas na plateia. Então é uma proposta muito carinhosa, muito bem feita, feita com muito carinho, para dar o de melhor para o público piauiense. Maravilha! Conversamos com o Riqui Costa, premiadíssimo diretor de teatro do Grupo Cabassa Parnaíba Piauí. Seu sarau é só seu, a TV Assembleia é feita para você. Aqui conosco o Edson Júnior, que faz parte da curadoria do Prêmio Os Melhores do Teatro Piauiense. Como disse o Assi, vai alguém assistir espetáculo em Parnaíba, em Floriano, em Pedro II, em União, aqui em Teresina. Onde tem espetáculo, vocês estão lá, não é? Onde tem espetáculo no Piauí, a gente está. E o que é mais legal é que, a cada ano, as cidades estão investindo em teatro. A exemplo da cidade de União, que há algum tempo, o Cleverson e sua trupe vêm trabalhando, crescendo com oficinas, com pequenos espetáculos, com pequenos eventos, até chegar ao ponto de ter um trabalho dito profissional, que circule pelo Estado, que sai só das apresentações na Cidade de União. E hoje concorreram ao Troféu Os Melhores do Teatro. E assim, é exemplo de outros municípios que têm acontecido. É. No caso, Parnaíba já tem a sua tradição já de muito tempo, e Floriano vem se firmando cada vez mais, né? Isso. Parnaíba participa do Troféu desde 2015, e Floriano desde o primeiro ano. Então, desde 2012, já participa concorrendo com espetáculos. Porque são cidades que já têm um espaço grande para o teatro, e para fazer teatral, com grupos, com companhias, que fazem temporadas nas suas próprias cidades. Sim. E agora mesmo nós tivemos o exemplo do Festival Nacional de Teatro, que foi feito lá em Floriano, né? Gente do Brasil. Peças do país inteiro, né? Isso. Gente do Brasil inteiro que brigam para estar lá. Olha. Que fazem questão de vir para Floriano, e que é um grande encontro. Ali se faz grandes encontros de amigos, de colegas, de aprendizado do teatro brasileiro. Se encontra em Floriano. E aí ainda tem a Paixão de Cristo, que é o maior espetáculo do Piauí, né? É. A céu aberto aqui, né? E o segundo maior do Brasil. É assim, claro. Só pede para Nova Jerusalém, né? Exatamente. Também já está na estrada há muito tempo, e tem muito dinheiro. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Porque com dinheiro a gente chega longe também, né? Mas é com talento, com vontade e dedicação. Exato. E aí, no caso, décima terceira edição do Troféu. Do Troféu Os Melhores do Ano do Teatro Piauiense, que em 2012 nós começamos e homenageamos o grande ator, humorista e agora entrevistador Otávio César. Tá. Coisas de amigo, coisas de amigo. O seu assaral é só seu, e a TV Assembleia é feita para você, e eu conversei com Edson Júnior, meu amigo do coração. Aqui conosco, a atriz conhecida, querida, amada Carmen Carvalho, que é da AICE, da produção, que faz a produção do prêmio Os Melhores do Teatro Piauiense. 13 anos nessa batalha, não é, Carmen? E muito satisfeita, muito satisfeita, porque a gente começou juntando forças, e agora a gente conseguiu, enfim, agregar toda a classe artística, um público que vem, que comparece para ver, tanto ver os espetáculos e ver o resultado da premiação. Isso deixa a gente bastante contente, e esse ano a gente viu, né, que ampliação, espetáculos de outros lugares, não só mais os polos, mas aí a gente viu como está a produção do Teatro Piauiense. Isso, União, Pedro II também, se juntando a Floriano, Teresina e Parnaíba, é bom demais, é bom demais. Exatamente. E a atriz, onde anda? Ah, olha, a gente esteve aqui, participamos com a Menina e o Boizinho do Festival Confluência, né, semana passada, estaremos agora participando do Festival Balaio, né, que é a produção do Coletivo Cabasa, nós vamos estar com a Anne Frank e a Menina e o Boizinho, e para finalizar o ano, vamos estar com o Trisca, né, o Festival Trisca, no Coquero em Luiz Correa. Eita, ela não para, Carmen Carvalho, a atriz e minha amiga. O seu sarau é só seu e a TV Assembleia é feita para você. Vamos fazer um pequeno intervalo para nunca esquecer, mestre Chicanísio é RAPTI VUPTI. Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês aqui conosco, uma grande personalidade que nos honra com sua presença, Napoleão do Rego Neto, governador, deputado federal, senador da República, ministro de Estado, homem que tem uma larga carreira política de grandes serviços prestados à nação brasileira, que nos visita, né, que ele atualmente vive em Brasília, tem o seu escritório conceituado, escritório de advocacia, e está dando uma passadinha na terra, nós aproveitamos, temos inclusive aqui na Livraria Entre Livros, este livro, Eu Fui Advogado de JK, que é o penúltimo, não é esse? É, porque o último está na editora. Ah, já vem coisa aí. Eu nasci realmente em Portland, no estado do Oregon. Sim. Meu pai era diplomata, e como há o direito do solo, quem nasce no Brasil, e o direito do sangue, que é constitucional, quem nasce no exterior, mas sou brasileiro nato. Então a minha identidade, por exemplo, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, onde eu fiz minha inscrição original, porque eu me formei lá na Faculdade de Direito da Pontifícia e da Universidade Católica, eu então tenho a minha naturalidade. Portland, Oregon, Estados Unidos da América, nacionalidade brasileira, como qualquer outro. Sim. Mas é verdade. Estamos aí, eu vim visitar a minha filha, que é médica, mora aqui em Teresina, lá em casa, e aproveitei a oportunidade para ver parentes e amigos, e também participar dos 100 anos de Arimatéa Tito Filho, na Academia Piauiense de Letras, com a doutora Fides Angélica, que é a presidente, e participei da sessão, muito bonita, lembrou-se, na época, que fui eu quem conseguiu, quando era governador, pela primeira vez, o prédio-sede da Academia Piauiense de Letras. foi lembrado, inclusive, nas palavras do próprio Arte Tito Filho. Exato. Inclusive, o vídeo está circulando aí na internet, quando ele faz os agradecimentos por esse seu nobre gesto. Me diga um pouquinho aqui do escritor. Conhece quantos livros você já lançou? Olha, é uma quantidade grande. Eu tenho, por exemplo, Fatos da História do Piauí, eu tenho o Di Relance, que é uma coletânea de livros, de artigos, que eu publiquei na imprensa piauiense. Tenho o Educação e Democracia, de quando eu era ministro da Educação. Tenho o de Comunicações. Tenho uma coletânea muito grande de discursos, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Discursos, inclusive, também feitos quando eu era governador. Então, a esse se juntou. Mais recentemente, eu fui advogado do presidente Juscelino Kubitschek, que foi, como sabem, o fundador de Brasília, o autor de Furnas Três Marias, as Grandes Hidrelétricas, as Grandes Rodovias Nacionais, como a Belém Brasília, e Energia e Transporte, era o seu binômio. E assim, fiz essa, vamos dizer, situação da vida dele. E agora, acabei de escrever as minhas memórias. Ah, que coisa ótima. intituladas o Parnaíba tem feitiço. A vida de um Piel Iense. O editor, que é o mesmo dessa editora, é a ESEAT. É a empresa editora da Universidade SEAT de São Paulo, aos cuidados do professor, doutor, Círio Belmeni. E está, inclusive, agora sendo editado, com fotografias sobre a minha vida. E eu conto muita coisa que vai realmente gerar um lançamento em Brasília e em Teresina. Sim. Você falou sobre sobre os seus livros, você também tem dentro da área do direito também alguma coisa? Tenho do direito no sentido de que tenho discursos meus parlamentares sobre matéria jurídica. Ah, sim. Inclusive, as publicações do meu último mandato, que foi de deputado federal de 2011 a 2015, eu tenho o acompanhamento da votação do Código de Processo Civil, quando eu fiz debates com os senhores parlamentares, as senhoras deputadas, sobre a matéria. Então, eu me dediquei realmente ao direito também na atividade parlamentar e isso está publicado. Sim. E aí, no caso, você falou que formou-se pela PUC do Rio, lá na Marquete de São Vicente, lá em cima? É, exatamente, na Gávea, Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e fiz a minha inscrição originária na Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro e tirei a suplementar em Brasília, o Distrito Federal. Sim. E aí, no caso, a sua carreira, como a sua carreira política, como ela começa? Ela começa, eu era advogado, eu trabalhei muitos anos no escritório do ministro Vitor Nunes Leal, que foi ministro Supremo. Fui colega do que faleceu há poucos meses, meu amigo, ministro José Paulo Sepulveda, pertence, do Supremo Tribunal Federal, fomos colegas no escritório do Vitor, que foi um grande ministro, e autor de um livro interessante sobre a política e voto, muito, um estudo de sociologia muito positivo, Coronelismo Enxada e Voto, é o título desse livro que eu tenho. Mas, enfim, eu trabalhei também no escritório de um tio avô meu, Antônio Martins do Rigo, que era natural de União, como era meu avô Hugo Napoleão, de União, minha avó Matilde, chamavam-me de vovó Tidinha, era de José de Freitas, e era filha do próprio José de Freitas. José de Freitas era meu bisavô. Sim. E tem um outro município de Hugo Napoleão, perto de Água Branca, que é o nome do meu avô, pai do papai. Sim. A propósito, aqui, aqui perto, tem a rua Hugo Napoleão. É meu avô. Eu tenho um programa chamado Dono da Rua, em que eu vou contando a história do Piauí através daqueles que nomeiam as ruas. Acompanhei. E aí, então, eu estava fazendo, gravando a rua, sempre quando terminava de mostrar, a rua física, eu me aproximo de um trânsito, eu onde pergunto, você sabe quem foi o Hugo Napoleão? Ele disse, governador. Eu disse, não, esse dessa rua é o avô dele. É, eu acompanhei isso também, muito interessante. E é verdade, é muito difícil ver alguma coisa minha, 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 no interior ainda tem, talvez, lá em Monte Alegre ainda tem uma escola ministro Hugo Napoleão, mas a política tirou os meus nomes, porque os prefeitos davam o meu nome, unidade escolar Hugo Napoleão, vinha um adversário e tirava, como se pudesse apagar da história do Piauí, o meu nome. Claro, impossível. Inclusive, em relação às ruas, só pode ser nome de rua depois de falecer, da pessoa. Eu sei, é uma nova situação. E meu avô teve essa homenagem, inclusive, o município em vida. Foi no governo do então saudoso senador e ministro, Petrônio Portela, que foi ministro da Justiça. Ele era governador do Piauí quando foi criado em 1964 o município de Hugo Napoleão, desmembrado do município de regeneração, no médio Parnaíba. Eu fui, inclusive, para a campanha do primeiro prefeito, Cicero Lino do Nascimento, que é tio do Lino, um médico amigo meu, casado com a Solange, sobrinha do saudoso deputado Humberto Reis da Silveira, como saudoso era o Sebastião Leal, como saudosos tantos que se foram, o Wilson Brandão, o pai, e assim por diante. Mas o fato é esse, é que foi, eu fui lá e aconteceu até um fato muito engraçado, porque na volta, nós voltamos de carro e naquele tempo não havia energia. Se havia uma luz na casa, é porque era uma festa. Então, nós saltamos, eram duas, dois automóveis da marca Rural Willis. Nós éramos vários, tinham o deputado Humberto Reis da Silveira, o deputado Sebastião Leal, como falei, o deputado Aloysio Ribeiro, depois presidente do Tribunal de Justiça, o deputado Humberto Costa, que depois foi morar em Goiás, o deputado Roberto Raulino, havia gente do PSD, antigo, da UDN, e nós saltamos porque estávamos com muita sede e o próprio deputado Aloysio disse, olha, vamos ter que tomar uma água, uma cerveja, qualquer coisa, para matar essa sede. Quando entrou, disse, como vai a festa? Quando olhou, o cadáver esticado, meu Deus do céu, era um velório. Como vai essa terrível festa fúnebre com os nossos mais sentidos pêsames? Com licença, e voltamos com sede e foram embora para chegar já de madrugada em regeneração e aí beber água e dormir. Era o coronel Gonçalo Nunes, pai do Alfredo Nunes, que andava na comitiva também. É vivo ainda. Sim, agora voltamos à política. Como foi o seu primeiro cargo político? Bem, eu me candidatei a deputado federal no ano de 1974. Naquele tempo, eu fui, logrei êxito com 37 mil e 75 votos. E tinha o Celso Barros Coelho no MDB, tinha o Pinheiro Machado, o Murilo Rezende, o Adalberto Corrêa Lima, o Paulo Ferraz, João Clímaco da Almeida e o Dierno Pires Ferreira. Todos eram meus colegas, naquele tempo eram oito deputados, depois passou para dez e fui reeleito em 1978, já com 52 mil votos. De quinta, eu passei para o segundo. O primeiro foi o saudoso deputado Paulo Ferraz, que era primo do José Cândido Ferraz, antigo senador da UDN, no tempo do finado senador Sirgefredo Pacheco, que é nome de município que era aqui de Campo Maior. Certo. Então, aí, deputado federal. Reeleito e em 1982 fui eleito senador. Senador. Minto, ministro. Como é? Ah, governador. Sim. Fui eleito governador. Entrou o governo aqui do estado. Em 1982. Sim. Entrei em 83 como governador, fiquei em 86, me candidatei a senador. Em 87... Nesse tempo não tinha ainda reeleição, né? Não. Não tinha. Pois é. Eu fui muito bem votado e entrei para senador junto com Chagas Rodrigues. Chagas Rodrigues. Ex-governador do Piauí de Parnaíba. Tá. E aí, nós entramos juntos, fomos colegas no Senado Federal. O outro era o João Lobo, que já havia de 1982. Depois se somaram com o Lucídio Portela, mais tarde o Alberto Silva, porque eu fui eleito. Veio também o Freitas Neto, como senador. Fui eleito em 86 e reeleito em 94 para um mandato que iria até 2003, mas que eu tive interrompentes para voltar ao governo do Piauí pela segunda vez. Sim. Foi aí. Então, foi uma longa caminhada que terminou em 2015 de novo como deputado federal. eu tive três mandatos de deputado federal. Dois mandatos significa quatro legislaturas no Senado da República. Tive dois mandatos de senador e fui três vezes ministro do nosso querido Brasil, ministro da cultura, ministro da educação e ministro das comunicações. Os celulares, os satélites, os correios, que eram impecáveis no meu tempo. graças a Deus e ao presidente dos correios, que era o Correia, muito positiva a ação, era lucrativa e os funcionários recebiam excelentes salários. Eles contribuíam, recebiam pensões maravilhosas. Isso tudo parece que agora não está a mesma coisa. Certo. Hugo Napoleão do Reino Neto, desse tempo assim, em que grandes recordações você tem? Bem, as recordações que eu tenho são aquelas que eu pude fazer. Por exemplo, eu fiz vários conjuntos habitacionais. Eu construí escolas no primeiro governo, foram 513 salas de aula, junto com o deputado, depois deputado, hoje é o filho, Átila Lira. Sim. Hoje é o chamado Atilazinho, que é o deputado federal. Então, ele era o secretário de educação e foi uma grande obra. Criei a UESP, a Universidade Estadual com o nome de FADEP, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação do Piauí, cujo nome veio a ser a Universidade Federal Estadual do Piauí, criada por mim. Quando eu fui, por exemplo, ministro da educação, eu criei o Hospital Universitário que está aí funcionando. Apoiei até dando verbas no meu último mandato de deputado federal, além de ter começado a construção lá no passado, quando eu era ministro, em 1987. e a construção está aí o maravilhoso hospital. Ele é considerado hoje o melhor hospital universitário do Brasil. Sim. É o nosso. Graças ao reitor, graças ao diretor, que são excelentes, muito boas criaturas, muito competentes. Então, fui homenageado com a medalha no final do ano de 2022, lá mesmo no auditório do hospital universitário. E assim, quando fui ministro das comunicações, eu trouxe o celular para o Piauí. Trouxe o celular e aumentei as linhas de DDD e DDI da Embratel, que hoje são privatizadas, mas, na época, contou muito. Quando fui ministro da cultura, eu trouxe uma quantidade grande de bandas de música para distribuir nos municípios. Então, eu deixei uma obra, graças a Deus, como governador. No segundo governo, já foi o Vida Nova que empregava Vida Nova Beleza, empregava cabeleireiras, barbeiros, engraxates. Em todo o Piauí, a partir de Teresina, nos bairros, eu ia. o Vida Nova Cidadão com o antigo horto-mercado Domingos Monteiro, que ainda está ali na Avenida João XXIII, que era, vamos dizer, o centro do cidadão. Tirava carteiras de identidade em cinco minutos, de motorista em dez minutos e tinha a Defensoria Pública, tinha o Banco do Estado do Piauí de então, que existia e era muito bem, funcionava magnificamente. Enfim, 23 serviços de utilidade pública que agora parece que passaram para um shopping center. Eles estão no shopping center e continuam lá com muito boa atividade. Certo. Meus amigos, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas voltamos já já. Eu não posso deixar de aproveitar este homem com essa história riquíssima, pessoa agradabilíssima e que tem muito serviço prestado aqui ao nosso Piauí. Não saia daí não, voltamos já já. Música 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 Eu falei que não demorava nada, estamos de volta com Hugo Napoleão. Bom, aqui no seu livro, na contracapa aqui, tem uma história engraçadíssima, que é, melhor você contar da cartola. Cartola, é. Hoje não existe mais, não usamos mais o smoking, nem cartola, nem frac, que eram vestimentas antigas, solenes, nobres, e naquele tempo usava-se para solenidades a cartola. E o meu pai estava com a cartola, o JK com outra, essa que ele levanta aqui, é o JK levantando a cartola, que era do meu pai. Ele disse, Aloysio, mas que bela cartela você tem aí, cartola você tem aí, essa cartola, eu digo, é britânica, presidente, diz o meu pai. Podemos trocar? Sim, claro. Com uma vantagem, o senhor fica com uma cartola elegante, bonita, e eu fico com a cartola do presidente da república. Então, eu acho que saio ganhando, disse o papai. E assim foi que aconteceu, e o retrato é tirado em frente ao Congresso Nacional. Era um homem extremamente dinâmico, nunca o vi com a menor sombra de ódio, rancor, de intolerância. Não tinha ódio, não tinha raiva, era só bondade. E eu tive muitas dificuldades para ser seu advogado, porque no AI-5, no ato institucional número 5, em 69, dezembro de 68, ele foi preso. Foi preso por uma comissão geral de investigações, que era um tribunal de exceção, um tribunal de revolução mesmo. Tribunal que não era tribunal, e que já fazia a denúncia e já fazia a conclusão da sentença. Mas deram oito dias para ele responder. E ele então foi chamar lá no apartamento dele, porque ele tinha sido preso no Forte São Gonçalo. Eu fui lá com o Rodrigo Lopes, o gerro, casado com a filha Maria Estela Kubitschek Lopes, que aliás prefacia o meu livro, e até hoje eu tenho entendimento com ela pelo WhatsApp, às vezes pelo telefone mesmo, e, enfim, o Rodrigo foi lá e não me deixaram entrar. Eu digo, mas é constitucional que o advogado possa ver seu cliente preso. Mas aqui não tem nada de constituição, não. Disse o coronel que era o comandante do Forte. Aqui só estamos autorizando o doutor Aloysio Salles, que era o médico do presidente Juscelino Kubitschek. Assim, não pude vê-lo. mas parece que ele pisou num cabide e a ponta do cabide machucou o seu tendão e ele foi obrigado a fazer uma cirurgia de pé e ficou preso domiciliarmente, onde só eram autorizados filhos, netos e naturalmente o Carlos Murilo tinha sido deputado federal porque era sobrinho dele, era da família. ninguém mais entrava nem eu. Eu tive que me paramentar de enfermeiro na época que tinha um general na porta. Tinha general e tinha soldados na Avenida Atlântica, no edifício Golden Gate, ao lado do Golden State, onde moravam o Magalhães Pinto e o Tancredo Neves. Eram vizinhos dele, ambos amigos, mas ninguém podia entrar. e eu entrei com a Marta Maria, filha do Rodrigo da Maria Estela, assim no colo, sacudindo e todo paramentado de enfermeiro. E assim ele disse, olha Hugo, eu veio aqui, eu chamei os meus advogados, vieram o Evaristo Moraes Filho e o Sobral Pinto, o grande Heracto Fontoura Sobral Pinto, advogado renomado nacionalmente. Mas não pudemos de maneira nenhuma conversar, porque ficou um coronel assistindo a conversa. Então desapareceu a conversa sigilosa, constitucional, entre advogado e cliente. Não, não podia, ele ficou ouvindo tudo. Então conversaram generalidades e disse, Hugo, me explica, ele me mostrou eram sete quesitos. Eu digo, presidente, aqui eu sei cinco. Cinco, eu posso lhe garantir pelos meus conhecimentos que é isso, isso, isso e isso. Mas esses dois eu não sei, porque é uma matéria um pouco profunda de direito penal. Eu tenho que procurar o Evaristo de Moraes Filho para ele me explicar. Faça isso e volte aqui. Eu combinei com a dona Sara que eu ia voltar para dar injeções nela, como enfermeiro. Sim. Até hoje não sei dar injeção. Sei tomar, mas não dá. Mas enfim, fui para lá e me encontrei no escritório dele, era impossível, do Evaristo, porque tinha escuta nas paredes. Tinha no telefone e embutido nas paredes ele descobriu. Então, não podemos conversar. E nós fomos para o campo de Santana, onde tem a Praça da República, a Faculdade Nacional de Direito Antiga, hoje da Universidade do Brasil, que era o Senado do Império. E foi onde Deodoro da Fonseca proclamou a República. Sim. Em frente do outro lado tem o Ministério do Exército, na época chamado Ministério da Guerra. Exatamente. E ali nós começamos a conversar e ele diz, olha, aqui nós vamos conversando, os dois, o Evaristo, começo da praça, e vamos olhando um para o outro, de repente, olhamos para o lado para ver se não tem ninguém, se olha para o seu, eu olho para o meu. De vez em quando nós paramos, olhamos para trás para ver se vem alguém seguindo. E aí nós vamos em frente, em frente, ninguém seguiu. E eu disse, olha, eu queria anotar aí essas duas questões que eu não soube. Nada pode ser anotado. Não pode. Ficar para a defesa. Você faz o seguinte, você guarda, grave. Eu tinha uma memória muito boa, ainda é, graças a Deus. Eu tinha uma memória muito boa e na realidade gravei tudo que ele foi me dizendo. Parando, olhando para o lado, olhando para trás e gravei. Ele disse, gravou bem? Repita. Na volta, eu vim repetindo. Ele disse, perfeitamente. Você gravou tudo. Pode visitar o presidente e manda um abraço para ele. marquei uma injeção com a dona Sara, voltei lá e fui para a... Isso eu conto no livro. Sim. E fui, enfim, contei a ele, ele se satisfez e preparamos, então, a defesa. Quem preparou a defesa? Justamente o Sobral Pinto, o Cândido de Oliveira Neto, o... 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 Evaristo de Moraes Neto, Evaristo de Moraes Filho e o Napoleão do Rei Ego Neto. Quatro assinaturas. O Vitor Nunes Leal não pôde assinar, mas deu assistência que ele tinha sido aposentado pelo AI-5. O... 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 o período militar tirou do Supremo quem o Juscelino tinha nomeado e quem o João Goulart tinha nomeado. João Goulart tinha nomeado o Hermes Lima, grande jurista, foi, inclusive, ministro das Relações Exteriores. E o Evandro Lins e Silva, o Piel Iense. Isso. Evandro Lins e Silva, com cujo filho, Carlos... Carlos... filho do Evandro, o meu filho, a Luísio Neto, a Luísio Napoleão de Freitas, Rego Neto, trabalha hoje num escritório no Rio de Janeiro. Meu filho vem sempre aqui visitar as três filhas que são minhas netas, a Maria, a Vitória e a Ana Luísa. E tem também a... como... como neto o Rodrigo. Eu tenho dois enteados que tenho como filho, o Marcos e o Tiago. E o Tiago, casado com a Mari, Mariana, tem dois netinhos também, o Pedro e o Dudu, o Eduardo. E assim convivemos todos, graças a Deus, com muita harmonia. A minha filha Patrícia, eu já disse, que é engenheira, diretora das organizações Globo, ela tem o meu neto, Rodrigo, já um rapaz que estuda na engenharia industrial. Então, assim, nós vamos levando e vivendo. E eu voltei, então, para dar a injeção à dona Sara, mas para dar a injeção, entre aspas, à dona Sara. Mas, um desses dias que eu estava lá, dando assistência e preparando a pré-defesa dele, disseram que estava subindo o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, Departamento também de Perseguições, etc. E eu tive que me esconder no armário da empregada, num quarto de empregada, atrás das roupas. E ainda me lembro do rapaz entrar, abrir o armário, como eram os vestidos compridos, eu estava assim, mais para o canto, não viu, senão não tem nada aqui. Houve um alarme falso. Embora na portaria soubessem que o enfermeiro tinha subido, mas desconfiaram que não era enfermeiro. É mesmo, sim. Bom, nós preparamos a defesa dele, que foi feita, e depois tudo isso se desfez. Eu não quero entrar a mais detalhes, são questões jurídicas, mas tudo foi desfeito e o JK se saiu airosamente em tudo, graças a Deus. Sim. Inclusive, muito tempo depois da sua morte, naquele acidente de automóvel na Dutra, chegou-se a se falar que tentaram, assim, como fizeram com a Zuzu Angel lá no túnel, tudo mais, que tivessem mexido no carro, nos freios, alguma coisa assim, ficou uma coisa... Não, não... Inclusive, eu me dava muito com a... Era o Geraldo Ribeiro, o motorista dele. Sim. Ele dizia até uma coisa interessante, os entes queridos não morrem, continuam vivos porque vivos estão nos nossos corações. E a filha do Geraldo, ela, inclusive, fez um livro a respeito do pai. O pai, ou o Geraldo, teve um descuido, qualquer coisa, eu não sei, o fato é que colidiu com um ônibus de passageiro que vinha na pista contrária, atravessou a pista. Morte instantânea. JK e ele implodiram, foram para o céu os dois. Hugo Napoleão, nós estamos curiosos para saber do seu próximo livro, que é Contando essa sua riquíssima história. Tem alguma previsão para lançamento, alguma coisa assim? Não, eu acho que mais uns dois meses está editado, eu pretendo lançar no Senado Federal em Brasília e na Assembleia Legislativa em Teresina, se o presidente da Assembleia assim concordar, porque o último lançamento este foi gentilmente oferecido pelo então presidente da Assembleia, hoje vice-governador do Estado, Temístico Clis Filho e em verdade eu gostaria de ter feito também esse no Instituto dos Advogados Brasileiros no Rio, do qual eu sou membro, recebi uma homenagem da medalha Luiz Carneiro no ano passado e devo receber no próximo ano por ser cinquentenário o meu título do Instituto dos Advogados Brasileiros e eu fui também membro do Conselho de Economia, Sociologia e Política da Federação do Comércio de São Paulo e queria ter lançado em São Paulo uma vez a Covid. Dessa vez se for possível eu lançarei nas quatro cidades Rio de Janeiro São Paulo Brasília e Maxime Teresina mas por enquanto Teresina e Brasília vamos ver eu vou imaginar e ficam me dando sugestões de fazer livros sobre passagens minhas mais interessantes para que eu esmiuçasse alguma coisa eu vou pensar ainda por enquanto eu estou dedicado ao escritório e também a Corte de Justiça Arbitral de Brasília onde eu sou vice-presidente jurídico que também me traz alguma tarefa altamente bem fazenda é claro as Cortes Arbitrais decorreram de uma lei que foi proposta o projeto foi apresentado pelo também saudoso ex-vice-presidente da república ex-presidente do PFL Marco Manciel e depois em 2016 a lei foi revista para algumas modificações e atualizações mas é o que há de mais moderno nós julgamos os casos em até seis meses no máximo e da decisão não cabe recurso judicial certo e essas decisões da Corte de Justiça Arbitral nem chegam a seis meses em três e quatro meses nós resolvemos acelera né já tivemos inclusive órgãos federais como a vastos como os Correios contendendo e nós julgamos eu fui relator de uma das causas e assim nós temos a oportunidade de acompanhar o doutor Oswaldo Garcia que é um empresário e é o vamos dizer organizador da Corte de Justiça Arbitral e participa como engenheiro tá certo bom a gente está aqui chegando ao final da nossa agradável conversa foi uma alegria um prazer muito grande recebê-lo aqui dizer da nossa estima da nossa admiração e dos agradecimentos por tudo que você ao longo de sua história fez pelo nosso Piauí muito obrigado e fico muito lisonjeado e muito emocionado com a sua bela assertiva e foi com grande alegria que eu pude inclusive vir aqui nesse grande centro de cultura que é a livraria Entre Livros onde está o meu livro à venda também para que seja enfim mais uma vez do conhecimento público muito obrigado muito bem o seu sarau é só seu e a TV Assembleia é feita para você ou meus amigos e minhas amigas infelizmente estamos chegando ao final de mais uma edição do seu sarau feito com todo carinho só para vocês quero agradecer a equipe da TV Assembleia que me ajuda a fazer esse programa começando pelo Fernando Rosa que é o nosso editor diretor técnico da TV Assembleia Fernando Sequeira diretor operacional Jairo Araújo diretor de jornalismo Fábio Lima diretor geral Raimundo Filho obrigado muito 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 obrigado pelo prestígio de sua audiência fiquem todos com Deus com muita saúde tchau minha gente tchau 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 tchau